a ponta da manhã não morreu não aqui ó aqui ó a piscina o cara já acabou hoje acabou aqui ó ó tá vendo aquela mangueira ali embaixo ali tem aquela mangueira ali ali sai 50 milímetros d'água eu nunca vi uma nascida tão forte aqui ó eu fiz a cisterna aqui ó né aí ela tá vendo lá a escada lá a escada então ele vai vir amanhã vai dar uma acertada não vai bater o piso agora claro olha lá o bundão dela lá ela vai quero que ela vai fazer fisioterapia assim ó dentro aqui dentro da água eu não sei que jeito não eu já achou um monte de camisinha aqui ó eu acho um monte de camisinha aqui ó a gente fazer fisioterapia assim é eu não sei que camisinha achou aqui um monte aqui é desconfiou caiu no bolso a ideia lá aqui ó ó vem aqui ó já piscina cara aqui aqui é uma prainha ó tá vendo que esse aqui é uma praia uma pedrona aqui daqui já a pedrona que já tem a merda subiu as coisas aqui ó e isso é uma praia vai ser vai ser toda toda de terça feira vai vir a areia vai vir a brita pra nós tomar coco olha lá como é que tá carregado os pés de coco lá 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 também lá os pés de coco vamos mostrar aqui é uma praia cara não é uma praia não se já é meu deus a praia não é aqui ó falar lá aqui é aqui ó tá pronto já fazer uma muretinha aqui ó de fora a fora rapaz devagarzinho gente chega lá né só que não chega lá porque quem não quer não quer mesmo é porque se quiser faz se quiser não faz mas se não quiser não tem como fazer fazer como sem dinheiro não tem dinheiro não tem dinheiro mas o dinheiro você consegue aqui ó dinheiro você vai você vai você vai na esquina lá e começa a virar bonzinho aí vai papá com o pistolão papá com o pistolão aí aí você consegue rapaz você consegue muito dinheiro com o pistolão já papá com o pistolão aí você consegue muito dinheiro então tá aqui né ó tá aqui então tomar banho com velho tá tá moral é vocês que rapaz você morreu esqueceu esqueceu de cair é eu já morri esqueci de cair olha lá lá no lugar de pescar lá embalar o lugar de pescar vem lá fala da cada traigrão assim de 21 cm é falando vocês que eu tô falando pra vocês isso aí é verdade mesmo não vem que não tem nenhum cara aqui o negócio aqui aqui ó aqui ó aonde ó quem tira coco aqui ó falta tomar lá embaixo ó ó pra aí vai lá pra aí ó ó ó o copo papai ninguém fala né véio ninguém fala que tava daqui jeito ali né É, ficou do que jeito ali, né? Nosso Deus. Ó, já botei o cabo à vontade aqui, ó. Ó, já botei o cabo. Tá acabado. Ó, ó. Antes de acabar um, ó. Antes de acabar um, ó. Agora algo. Ó. Ó. Antes de acabar. Esse pé de cabo de cabo de cabo que era grande, cara. É que foi enterrado mais de metro aqui, ó. Mais de metro foi enterrado aqui, ó. Paguei. 21 caçambadas de terra, né? Pra fazer essa casa aí, ó. Por causa que é... Por causa de um... E jogar água aqui dentro aqui. Água da rua. Jogou tudo aqui, cara. Eu precisei de pagar pra fazer a calçada também. Ai, meu véi.